O que é que é isso? Não, então... Não é mais que eu comprei um grupo mesmo e inscreva-se. Ah, é uma casera. E aí, gente? Eu não sei o que isso é ali. Eu não sei. É um homem, né? Eu não sei. É um homem. É um homem. Esse é um homem. Não sei.